E aí? Não treinei hoje, mas tá tudo bem. Faz o seguinte, roda a vinheta aí que eu te explico melhor. Fala corredores, tudo bem? Bem, hoje com um vídeo diferente, com mais uma pessoa ilustre que me acompanha, mais uma profissional que me acompanha, hoje com a minha psicóloga, minha coach mental, Vanessa Protássio, eu já chego de cara fazendo uma pergunta pra ela que todo mundo quer saber. Vanessa, não treinei hoje, tá tudo bem? Mas calma aí, antes de passar a palavra pra ela, que é uma corredora, que todo mundo já conhece ela há mais de um ano aqui no canal, estamos aqui pra estimular você a treinar. Não vem comigo é que senão eu vou apanhar dos treinadores, inclusive o Vinho já tá me ligando aqui, Vinho, calma. Vanessa, e aí? Tá tudo bem se eu não treinar hoje? Como é que funciona isso? E como é que é essa tomada de decisão? A minha percepção é a minha percepção é a seguinte, você é capaz de falar sobre as suas ações. E esse é o ponto mais importante pra qualquer pessoa na vida dela, no treino dela e na corrida dela. Se você decidiu que não vai correr hoje ou não vai treinar hoje porque você não quer, é porque você tem motivos pra isso. Então, se você ainda assim duvida disso e fica só ali naquela emoção, vou ou não vou, não quero, você vai ter dúvida. Então, uma das pontos que eu acho mais importante, que tudo fique bem, é que você tenha pelo menos três motivos para não correr. Isso é um exercício que eu dou. você está dentro de você, três razões para que você não curta. Porque nesse momento você vai sair do estado emocional, estou na dúvida, não sei o que eu quero, para uma passagem onde você vai pensar a respeito da sua atitude. E a atitude que você... Se você decidiu parar, ok, você tem três motivos pra parar. Um, não, três. Sendo assim, você não vai ficar lidando com a preocupação no dia seguinte, não vai passar o dinheiro incomodado com isso. Então, a tomada de decisão, ela está ajustada, e ela deveria estar ajustada com a sua realidade. Que realidade? A realidade da sua vida, a realidade do seu momento, a realidade da época em que nós estamos passando, o chamado de quarentena. Então, quem é essa pessoa? Quem é o corredor que, nesse momento, e por que ele decidiu parar? Então, Silvio, vamos lá, Silvio. Me dê aí três motivos de você que decidiu parar hoje e não correr hoje. Eu estou de férias, né? Então, uma situação aí é... Eu estaria viajando, inclusive hoje, na gravação, dia 3 de maio, eu estaria em João Pessoa, fazendo a meia de João Pessoa. E de férias. Amanhã, por exemplo, eu não treinaria, porque eu estaria de férias, passeando. Mas estou em casa. O fato de estar de férias, eu acho que é predominante, né? Uma outra situação, pelo fato de eu estar de férias, acabei minha rotina toda de se regrada. Estou dormindo tarde, assistindo filme até tarde, pensando nos vídeos do outro dia, para poder gravar, né? Acho que já é um segundo, né? Um terceiro, acho que acaba assim. Como eu dormi tarde, já acordei tarde, eu não fiquei muito... Ah, hoje eu vou deixar para lá. Amanhã eu treino. Tá bom? Vocês três ou não? Então, você está vendo como você, nesse momento, arrumou rapidamente três motivos para você não correr. Porque, olha só, eles são importantes dentro da sua realidade. Eu, por exemplo, não estou de férias. Eu dormi tarde, acordei cedo. Agora, essa decisão é sua. Por isso, ela é importante que você respeite. Porque foi enquadrada dentro da sua realidade. Agora, eu que não vivo a sua realidade, não tenho que copiar o seu modelo e dizer Ah, então eu também não vou, não. Já que eu estou cansada, eu vou ficar em casa. Não, eu vou ficar em casa de preguiça. Então, é assim, a tomada de decisão, pelo não correr, ela é boa e ela é saudável quando ela respeita a sua realidade. Ela está enquadrada dentro da história de vida que você tem. Então, é isso que eu acho que a gente tem que aprender a fazer. Decidir sobre aquilo, não previamente. Ah, eu vou beber hoje, amanhã eu não vou correr. Não. Acorda amanhã e decide amanhã. Porque a decisão vai ser dentro do momento que você estiver. E aí você não está se sentindo bem, não vai. Ou você não está se sentindo bem e tem três motivos, não só um. Para você não ir, então não vai. E aí sim, fica tudo bem. Porque se você não fizer isso, o que acontece? Você decide de qualquer forma, decide sobre, às vezes, um estado emocional. E no dia seguinte, o que vai acontecer, Silvio? O que acontece com uma pessoa que não decide, mas foi mais ou menos... O que vai acontecer com ela no dia seguinte? Você como corredor, me responde aí. Não, isso acontece comigo com frequência. Porque a gente está treinando, não é só na questão da quarentena. Eu estava fazendo um treino absurdo lá na Care Club, você estava treinando comigo, inclusive, lá. Eram praticamente seis dias por semana. Então, várias vezes, na segunda-feira, por exemplo, eu não ia treinar porque tinha que botar a veja no ar, etc. E aí, sempre tem aquela questão de... É uma culpa por eu não ter treinado? E aí, no outro dia, eu vou fazer o quê? Eu vou tentar recuperar o meu treino, é isso? E aí acaba... O que pode acontecer com isso tudo? Então, é isso que eu... Quando a gente vê, quando é bem decidido, no dia seguinte você não entra no sistema de... Porque o que acontece com a pessoa é... Ela decidiu mais ou menos... No dia seguinte, ela fica o dia inteiro com aquilo na cabeça. E aí, no dia seguinte, ela acorda e fala... Vou treinar dobrado. Então, se eu corri cinco quilômetros, eu vou correr quinze. Para valer pelo dia sete e meia, sete e meia. Por ontem e por hoje. E aí, isso, você entra numa esfera de treinamento que não é adequada. Que não é boa para você. Que você, inclusive, não falou nem compartilhou com o seu treinador. E aumenta a sua carga. Seu risco de lesão aumenta. Você não chega a lugar nenhum. Não é mais produtivo. Por isso que é importante de ser enquadrado dentro da realidade. E, de qualquer forma, hoje não dá, amanhã vai dar. Não. Hoje não dá e eu não quero que isso me incomode. Portanto, por quê? Porque hoje é importante que eu não treine. Eu posso estar cansado. Agora, eu posso treinar cansado, como eu posso usar aquele dia como descanso. Não preciso compensar no dia seguinte. Aí, sim, atinge o estado na sua decisão. Para que ela não fique criando o sistema. O corredor faz muito isso. Não só com quilometragem, como com alimentação também. Come mal hoje. Aí, no dia seguinte, faz um, sei lá, extremo jejum. E aí, vai desequilibrando tudo ao longo da semana. O que também não é adequado, nem bom e nem saudável. E aí, tem uma outra situação também, né? Vou compensar e aí acaba gerando, possivelmente, uma lesão. E tem a outra também, né? Ah, eu não treinei hoje já? Aí amanhã, amanhece no outro dia. Ah, já não treinei ontem? Não vou treinar hoje também, não. E assim, quando viu, já foi uma semana, né? É um outro problema também. Pois é, então, é uma questão que você acaba, que entra o tempo todo na leitura da emoção. Já que eu não treinei hoje, ontem eu não fui, hoje eu também não vou, agora eu tô com a preguiça. E aí, a sua linha de centramento do seu treino vai embora. Por quê? Porque você tá trabalhando em cima da sua emoção, em cima da sua razão. Se você pensar que você descansou, você tem que olhar o outro lado disso, o outro lado da moeda. Você pode ter descansado hoje, mas amanhã você não precisa compensar. Amanhã você vai estar bem pra fazer um bom treino. E não desqualificar o que você não fez. Ah, não, já que eu não treinei, não. Você não treinou porque você descansou. E não porque precisou descansar. Ou tinha algum outro motivo. E não porque tá solto. E o tá solto, você tá trabalhando na dúvida, na emoção, naquelas outras coisas que não saem do lugar. Então, eu vou motivar em você essa motivação. E essa motivação vem pelo valor que você dá à corrida na sua vida. Então, é, a corrida é importante pra mim. O que eu posso fazer pra fazer a intenção dela? O que eu posso fazer pra que ela seja boa? E que ela não seja um reduto de compensações, um lugar onde, se eu não tiver, eu vou morrer. Um lugar onde, se eu tenho, eu vou exagerar. Não. A corrida, ela é saudável, ela é boa, enquanto uma atividade física. E eu não posso, só não posso abandonar e nem ficar fazendo de uma forma que não seja inoperante. Exatamente. Você tocou num ponto aí importante. Tem uma linha muito complexa, é muito tênue, digamos assim, que é da obrigação com compromisso, né? Quando o sentimento fica um pouco mais pesado, quando a gente trata a corrida como uma obrigação. E não é o caso, né? Ela tem que ser um compromisso. Ainda mais agora. Já tem até alguns estudos recentes que estão sendo lançados. Que quanto mais ativo o atleta tiver, mais treino ele tem que fazer por dia. Mas aí é um outro caso, como eu já disse. Nós não estamos desestimulando ninguém a não treinar. Pelo contrário. Inclusive, você, Vanessa, tá treinando em casa? Inclusive, você tava em Portugal recentemente. Quando começou aquela confusão toda, eu tava em Recife e você tava em Portugal. Você chegou lá. Não correu a prova lá, né? Não, não teve a prova. Ela foi suspensa, mas eu já tava lá. Eu fui uma semana antes, não sei lá, uns 10 dias antes. E eu fiquei lá, tá? Não consegui e esperei a data do meu retorno. Mas eu não treinei lá, porque lá não podia treinar na rua. Então, foi o primeiro passo que eles deram, né? Do isolamento social. E as pessoas obedecem muito. Então, dentro, onde eu estava, em Lisboa, não podia correr. E aí, eu respeitei isso até como estrangeira e tal. E eu fiquei treinando em casa. Treinando numa varanda, treinando dentro de casa, fazendo séries. Mas sempre com equilíbrio, Silvio. O que que eu aprendi? Eu aprendi muito com isso. Todos esses treinos que a gente tem com pessoas que a gente conhece, claro. Ou treinador, ou alguma pessoa que você conheça. Que tem a qualidade no trabalho. Se você faz aquilo, organizando o princípio de que você está fazendo uma estrutura física. Que você vai usar depois. Você gera ali um valor nesse trabalho. E aí, você começa a evoluir. Foi isso que aconteceu comigo. Eu faço musculação, faço trabalho de força, de mobilidade. Só duas vezes por semana, durante o meu treino, meu ciclo de qualquer corrida. Eu treino muito mais resistência na rua do que dentro de uma academia. Então, o que que eu fiz? Eu inverti isso. Eu estou treinando dentro da academia online. Fazendo os trabalhos que eu considero que são importantes. Com os treinadores conhecidos. Eu estou melhorando muito. Então, a qualidade do trabalho, ela depende do envolvimento que você tem. Como você enxerga esse trabalho. Qual a importância que ele tem, né? Então, é isso que eu tenho feito desde que eu comecei. Lá em Portugal, foi antes daqui. Então, desde o começo de março, que eu estou treinando exercícios de mobilidade, potência, de força. E não corro. Não tenho esteira. Lá eu não tinha aqui também, não. Então, eu moro num apartamento. Eu corro no corredor da minha casa. E não é nem no corredor externo. Porque eu sou da idade, sei lá, grupo de risco. E eu não vou treinar numa área fechada, como um corredor externo. Eu já vi você, Silvio, treinando em escada. Mas, no meu prédio não tem ventilação na escada. E eu sou do grupo de risco. Então, pode entrar uma pessoa. Ou eu pego, eu transmito, qualquer coisa dessa. E com muita proximidade. Porque o corredor é pequeno, né? Então, eu optei em treinar e correr, fazer circuitos menores. Mas eu mantenho a atividade. É com isso. O que eu ganho e o que eu perco? Eu perco estar na rua, mas eu ganho força, eu ganho mobilidade, eu ganho potência. Eu ganho equilíbrio para quando eu conseguir chegar a correr na rua. Eu já estou construída dessa forma. E aí, depois eu vou ajustar, porque eu estou gostando bastante desse treino. Estou me sentindo muito capacitada para depois melhorar o meu treino na rua, na minha corrida. Eu já tive, inclusive, experiência, Silvio. Eu não sei de épocas que eu tive de lesão, que eu fiquei quatro meses parada e não fazia nada. Agora, é isso que eu acho que é diferente. O fato de a gente estar em casa não quer dizer que a gente não possa treinar. Você tem que adequar, de novo, o treino à sua realidade. É uma oportunidade, né? É a oportunidade que você tem de mudar um pouco a visão que você tem a respeito da corrida. E poder se fortalecer no momento. Independente da condição que você vai ter depois. Quanto tarde você for competir. Porque uma coisa é a fase do treino, outra coisa é a fase da competição. Ninguém está começando um ciclo de competição agora. A gente não tem nem data. As datas estão marcadas, mas a gente não sabe se as provas vão existir. Está muito longo o prazo. Então, eu costumo trabalhar com os meus atletas a proximidade das metas da gente. Que metas eu posso ter para um ativo mais curto? E aproximando aquilo diariamente, você tem uma percepção da evolução e se mantenha motivado. Porque isso tudo vai terminar onde? Na falta de motivação. Então, se você... Quando acabar a pandemia, então eu estarei ótimo. Você está tirando de você a capacidade de decidir. Não é a pandemia que decide a sua vida, nem a quarentena. É você quem decide a sua maneira de estar no momento. É você que decide, está na sua mão, gerenciar isso. E não esperar chegar um grande momento para então você ser um grande corredor. Não. Seja um corredor agora. Seja um corredor da maneira que você pode estar no momento. Porque você vai ficar feliz. Porque aí você está linkando o quê? Você com a sua capacidade, você com o seu prazer em correr, que não é obrigação. Você com a construção da sua corrida. Então, é você com você mesmo. Exatamente. A Vanessa com essa cara de novinha, grupo de risco, dá uma coça em muita gente nova, inclusive eu. Grupo de risco, nada. Ô Vanessa, eu fiz um vídeo na semana passada com a Carolyn, que me acompanha, inclusive você conhece muito bem, que é a nossa nutricionista. E na semana retrasada com o Vini e o Dr. Caio, falando sobre as formas de treinamento em casa. Então a gente está fazendo hoje aqui um fechamento de... São três temas que são meio que vinculados um ao outro. Então se você não assistiu o vídeo da semana passada, assista. Da semana retrasada também. Vanessa, a gente está falando muito sobre os treinos em casa, fazer novas formas de treinamento. E o que é um exercício mental que a gente pode fazer também nesse momento? Porque além de fazer as corridas estacionárias, treino de força, existe algum tipo de treino mental que a gente pode fazer? Existe, existe sim. Existe um treinamento que é tão simples, que a gente até nem lembra, que é fazer uma visualização. Você não precisa de visualização apenas a sua complexão. Você pode visualizar o seu treino. Então, o que é a visualização? É você fechar os olhos e se ver naquela situação. Se ver correndo. Claro que nessa hora você não vai estar correndo. Você está sentado, como se fosse um estado de relaxamento, e você vai apenas visualizar o que vier na sua cabeça. E aí você explora aquilo ao máximo. Se for um treino, você determina que é um treino de 10 quilômetros, de 15 quilômetros, de 20, de 40, de 30. Como você se vê? Em que momento você fica cansado? Quando você está cansado, você sente. Quando você está chegando perto do fim, o que você está sentindo? Muito cansaço? Como é que se convida? O que você pode fazer? E aí você vai estar estabelecendo uma ponte com o seu estado mental o tempo todo. Você está programando um treino. Depois, no outro dia, você pode... Isso é treino. Depois, no outro dia, você pode programar uma competição. Como que você pode programar uma competição? Onde você está na largada? Como que você vai atingir o melhor momento da sua competição? E para você, qual é esse melhor momento? É a metade da prova? É um terço da prova? É no segundo terço da prova? É no fim? É nos últimos 100 metros? Então, o que você faz naquele momento? Porque quando você programa isso, na hora que você vai vivenciar isso, você já tem aquela emoção positiva. Você já se enquadrou mentalmente naquela situação. Então, nada é novo. Para você, o cérebro da gente não sabe o que você está vivendo e o que você está pensando, sabia? Então, quando você pensa, você está entrando na situação. E quando você está vivendo a situação, você está sentindo o que você já guardou lá dentro. Porque a gente guarda memórias. E quando você faz isso, você memoriza. Você visualiza e você está memorizando uma situação. Que vai ser a sua... Então, esse é um trabalho que a gente pode ter oportunidade de fazer sem ter nenhuma competição por perto. que você não tenha nem pressão. Você está tendo todo o tempo. Se você dedicar 5 minutos do seu dia fazendo isso, tenho certeza que quando chegar uma prova, você vai estar muito melhor. Ela está muito mais forte mentalmente, podendo dizer assim, porque quando chegar a hora da pressão, você vai estar ali já preparado? Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Não é isso. Você vai estar emocionalmente preparado. Inclusive, tem pessoas que começam a visualizar e entram num modo de dificuldade. Nossa, se vê numa ladeira, e aí começa a ficar cansado. Se veja na ladeira. Veja o que você pode fazer quando você estiver adiante de uma ladeira que você não estava preparado. Veja o que pode acontecer com você no grau de dificuldade máximo. Porque ali é a oportunidade que você tem de programar uma saída. Não é dominada nem pelo seu cansaço. Você arrumou uma saída. Então você está fatalizando aquela saída. E aí você vai ter uma vivência disso e vai fazer expondência mental na hora que você estiver competindo. Por isso é um resultado. Oferece um resultado. Uma situação positiva. Viram só? Então, ó. Recapitulando. Não é para desestimular ninguém a treinar. Vocês viram aí a aula que a Vanessa acabou de dar. Então não tem desculpa. Não treinou hoje? Tudo bem. Mas amanhã tem que treinar, certo? É. Não precisa treinar duas vezes. Pode treinar. Treina no dia seguinte. Cada dia é assim. Sabe essa história de cada vez? É isso. Nesse momento, o nosso objetivo é ser curto prazo. E um dia de cada vez mesmo. Sem expectativa. Um dia de cada vez. O que você pode fazer de melhor hoje? Pode. Quando terminar o dia, eu pude fazer isso. De manhã você fala, o que eu posso fazer de melhor hoje? E aí você vai juntar a sua ação em cima do positivo. Vocês viram só? Vanessa, que chique. Aprontou. Passou até perfume pra poder conversar com a gente hoje. Conversar com vocês, né? Afinal, estamos todos em casa. Sãos e salvos. Graças a Deus. Espero que todo mundo esteja bem em casa. Se você quiser falar, quer mais vídeo com a Vanessa, dá sugestão aqui de tema. Quer bater um papo com ela? Vanessa, como é que eu te encontro? Como é que eu quero ter uma consulta com você? Como é que faz? É, escreve no meu Instagram, não é assim, né? Vanessa. Vanessa com 40 quilômetros, que é o meu Instagram. Vanessa é 42km, 42 quilômetros. Espero lá. E manda lá um direct que eu te respondo. Bem, pessoal, tá? Espero que tenham gostado do vídeo, esse bate-papo bacana com a Vanessa Protase, que é minha coach mental, minha psicóloga, que já me acompanha aqui há um ano no canal, dos meus trabalhos, dos meus treinos e provas. E vocês acompanham também aqui em vários vídeos. Como eu já disse, tiver alguma sugestão, alguma pergunta, coloca nos comentários que ela responde, quiser bater um papo com ela. Ela é super acessível, gente finíssima e corre muito. Beleza? Gostou do vídeo? Dê seu like, compartilha com os amigos, compartilha com o amigo ou amiga que está de repente precisando desse empurrãozinho para dar aquela motivada, aquela incentivada para os treinos diários que estão aí, a gente sabe muito bem como é que estão em casa. Vamos treinar, gente. Do jeito que der, vamos continuar treinando para manter a saúde em dia. Dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos importantes como esse, com conteúdo sempre aqui no YouTube. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre à primeira mão, não perde o conteúdo. Acompanha também nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram. Tudo é programa, quilometragem, sempre com cá. No Strava também é fácil de encontrar. Tudo é programa, quilometragem, tem o clube lá. E agora a última novidade, que nós estamos também na TV. Aqui na TV Max, no Rio de Janeiro. No canal 525 ou 25 da Claro Net TV. Que você acompanha também via site ou aplicativo. aos sábados e domingos com vídeos novos e às quartas e quintas com reprises da semana. Beleza? Fiquem bem, se possível fiquem em casa e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.